Flauta? Claro, eu ganhei flauta. Você quer ouvir? Olha. Olha. Olha, seu amigo. Seu amigo. O que é isso aqui? Você quer? Oi. Oi, lua. Você é linda. Olha esse colete. Flauta? Larga, minha flauta. Você quer ouvir mais flauta? Ah, é? Vamos ver. Você gostou? Você gostou, né? Tem um bolsinho aqui, ó. Dá pra colocar... Colocar a ração. Colocar a ração. Ó. Dois bolsinho da mão. Tá com sono já. Quando ela começa a ficar tristinha assim, é sono. Já tá cansada, né? Já tá acordada aí de cedo, correndo. Tá cansada. Olha, eu sou nenenzinha. Sou nenenzinha ainda. Olha, eu vou dormir. Vou descansar agora. Olha aqui. Tá com sono já. Tchau. 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 O que é isso?